Oi, meus belezinhas! Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vlog por aqui. Hoje é sábado e como vocês podem ver lá fora já tá escuro. São sete e pouquinho da noite. Acabei começando esse vlog um pouco tarde porque... Eu tava sem espaço no celular pra gravar mais vídeos. Tinha que editar o que eu tinha pra conseguir gravar outro. Porque tava dando memória insuficiente. Mas eu já lavei a roupa, como vocês viram. Só que hoje eu não lavei lá fora. Deixei pra amanhã porque hoje eu tô com muito cansaço da semana. E eu tirei a roupa de cama, como vocês podem ver. E vou pôr uma agora. Porque eu lavei daqui, então vai ficar tudo cheirosinho, tudo no ouvindo. A Lu também tirei. E a Luninha tá lá no quarto brincando. Mas se você quer ficar de paraquedas, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Gélica Botococca. Eu tenho uma vizinha chamada Luna, né? E sou casada. Então é isso. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like. Então bora lá. Antes de tudo, eu queria falar, gente. Eu realizei um sonho. Eu comprei o suspirador de pó. Que pra quem me acompanha lá no Instagram sabe o quanto eu tava namorando esse suspirador de pó. Já tem uns três meses que eu só tô namorando com ele. Aí hoje eu comprei. Vou deixar aqui o pedidinho. Tô tão feliz. É tão feliz. É tão bom. Cada conquistinho que a gente tem. Porque é um dinheiro, né? E cada coisa que a gente consegue conquistar é maravilhoso. E eu tô muito feliz. Mas então é isso. Vamos arrumar essa cama. E ver se eu dou um ajeitado nessa casa. Hoje eu vou pedir um lanche. Pra comemorar a CNH do meu marido de ontem. E hoje a gente vai tomar coca. A gente vai tomar suco. Pra comemorar, né, gente? Eu não posso, mas hoje eu vou. É isso. Vamos lá. E aí E aí Gente, como é que eu vou arrumar a cama? Qual é a roupa do Luque? A minha amiga é um lobo! 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 O amigo do Luque é um lobo? A minha amiga é um lobo! 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 Ah! E mas por que você tá limpando o seu quarto? Tá cheio de poeira? Tá! Daí faz mal pra Luna? Faz! É porque eu gosto de passar aqui! Então tá limpar agora o berço, ó! Tá sujo! Vamos limpar ele? Se quer! Passar paninho nele! Tá sujo, ó! Cheio de poeira! Lá embaixo que junta poeira! Olha o que vocês conseguem ver! Vamos limpar? Vamos! Com quem que eu tô brava, Luna? Com quem que eu tô brava, Luna? Porque... Porque eu tô brava com o meu pai... Se eu sou dum, eu peço... Se eu sou tudo, eu tô só escoeira! É? É! Eu fiz que eu brava com ele! Aí ele faz coisas erradas? Fez coisas erradas! Epa! Eu te castigo, eu te castigo no quarto escuro! Ele te castigo no quarto escuro? Sim! Mas você ia ficar com medo! Não! Você ia cantar isso pra ele? Não, ele vai ficar preso! Ah, ele vai ficar preso! Isso? Vamos limpar o berço então pra ele ficar cheiroso? Sim! Eu posso descer! Quem põe chinelinho no pé, vão achar um chinelo? Eu posso descer, pode! Não vou achar o chinelo? Não! Não, não pode. Olha, quando eu tirei isso aqui, eu limpo o meu berço. Olha, meus amores, já terminei de limpar o berço dela. Vocês vão até ganhar ela, gente. Tá, uma delícia, né? Agora falta limpar o chão. Né, filha? Eu vou limpar o meu berço. Eu vou limpar o meu berço dela. É. Então, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês puderem ir lá no Instagram responder. Sabe aquele mob, eu não sei exatamente como é que é. E eu vou ver se eu acho uma foto de chá aqui. Ele é aquele esfregãozinho que você limpa a casa, que vem com o baldinho. Vocês têm? Vocês acham bom? Porque eu fico pensando, talvez, que agora caiu o preço, né? Me comprando aquele mais pra frente. Mas, vocês acham? Bom, é... Vocês que têm... Vocês me aconselham a comprar. Eu falo que é muito ruim. Me dê sua opinião que eu vou agradecer muito. Porque eu estou apaixonada por aquilo lá. Muita gente fala que ele é maravilhoso. Não sei. Mas eu tô esperando sua opinião lá no Instagram. O link do meu Instagram vai estar bem aqui. Mas, então, é isso. Vamos fazer uma faxina nesse quarto que tá precisando. Porque tá cheio de pó. Vamos escolher. Filho, o que que eu peguei pra você? É cox. Quem falou pra você que é cox? Eu. Ah, não. Você é muito inteligente. Eu vou ver se você busque. Eita, meu beijo. Olha a poeira que tá aqui, gente. Não mostrei pra vocês, mas faz mais ou menos uma semana que tá o que eu passei aqui. Eu acho que foi na sexta passada. Foi o papai. Foi o papai? Tu não é o papai. Olha aqui. Papai Caio. Foi. Vamos limpar? Coloquei aqui, ó. Com um pouquinho desinfetante. Então é isso. Vamos lá. Não posso varrer? Então vamos limpar. Gente, ela tá limpando com o pano. Então vai bonito. Cicado. Só feitiço. Tchau. Tchau. Meus amores, eu falei que é só fazer uma faxininha no quarto. Aquela pessoa que começa com faxininha, muda tudo. Eu não sei se vai ficar desse jeito, não. Porque a Luna, ela foi no bercinho e já não gostou. A minha marida tá com medo dela cair. Então, não sei. E pra abaixar o berço vai ficar ruim de pôr ela. Que ele abaixa muito e o berço tá quebrando tudo. Daqui um tempo vai ser eu comprar uma cama pra ela. Que daí vai ser melhor. Porque aquelas caminhas bem baixinhas, sabe? Porque o berço dela tá passando a hora de tirar. Mas eu vou mostrar como é que ficou. Então, ó. Entrando assim, essa era a cama lá, né? Mas olha, eu coloquei a cama ali. O bercinho ficou aqui do ladinho da cômoda. A cômoda aqui. A cômoda não saiu do lugar. Porque aqui eu acho que é o lugarzinho dela. E aqui o bercinho da Lu. E aqui a cama. E lá deixou a cadeira. Porque a cadeira é o negócio de pôr coberta. O que vocês acharam? Ó. Ficou bem limpinho o chão, ó. Bem gostoso, cheiroso. Isso aqui é um tapete que eu tenho há muitos anos atrás. Muito mesmo. Sei lá, tinha uns 12 anos. Ou menos, sei lá. Quando eu fiz isso aí. Não, uns 12 anos pra mais. Porque menos não. Mas ó, ficou limpinho, limpinho o chão. Olha meu tripézinho aqui. Vai estar uma delícia. Limpinho. Agora sim. Aqui, né? Limpou, ó. Como vocês tinham visto. Eu e a Luna limpando. Ficou limpinho. Isso aqui é por fora, tá, gente? Aí amanhã eu vou lavar lá fora e vou jogar água. Mas tá tudo limpinho. Ó. E aqui eu tava... Tia, fiz meu marido tirar aqui de baixo. Porque tava tudo sujo. E ele é bem pesadinho. Aí ele tirou. Aí ficou tudo limpinho, ó. Tá tudo gostosinho. Agora falta um pau chão. Vou dar uma varriguinha só hoje. Minha mãe não é limpa. Então, meus amores, agora a gente vai esperar o lanche chegar. A Luninha tá lá no quartinho de brinquedo, a pessoa lá atrás de mim. É, a gente vai esperar o lanche chegar. Compramos... Você vai fazer o quê, amor? Vai tirar esse bigolinho aqui. É, amor. Então, a gente tá esperando o lanche chegar. A gente comprou dois... Dois X-Costela. E... Compramos uma coca e um adicionalzinho de batata. Pra Luna, eu sei quem acabou comendo, mas é a gente. É... E a coca faz muito tempo que eu não tomo. Eu não posso ficar tomando, né? Hoje pode, né? Meus amores, chegou nosso lanche. A coca ali, aquele que eu vou tirar. Ó. É o X-Costela. X-Costela. E veio muito a manézinha verde. Olha que delícia! Vamos tomar uma coca hoje, amorzinho? Vou tá lavando doce. Olha aí. Valeu, porque não dá uma loja, coca. Ah, eu também não gosto, mas é que eu tô com vontade, amorzinho. Vamos. Zé, Ana. Comendo batata. E tá gostoso? Tá. Eu gosto. Dá. Hum, que delícia! E tem peixão também, ó. Hum. Vamos comer? Hum, vamos comer? Uou! Vem aqui! O que? O que foi? Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Vem aqui. Eu tô feliz! Tô feliz! Pai! Pai, vai ser o olho! Ah! Tô feliz! Tá feliz? Ah! Viu, pai? Viu, pai? Ela tá feliz. Que linda! Oi, meus amores! Eu vim aqui pra encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa eu avaliar. Acheando aquele like vai ajudar muito. Tá frio aqui. Se inscreva aqui no canal também. Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar. Lulu dormiu. Já são uma da madrugada. Porque a gente acordou, era quase uma hora da manhã. Da parte, da manhã. E aí, agora, ela dormiu. Também vou tentar dormir. Porque amanhã eu quero acordar umas 9, 10 horas. Pra eu conseguir dormir mais cedo, né? Porque eu vou trabalhando outro dia acordar 5 horas. Mas, então, é isso. Não percam os próximos vídeos. Tô tentando fazer vídeo a semana inteira. Então, é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus.